Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todo mundo bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui no canal TJ. Deixa o like e subscreva-se no canal para não perder vídeos aqui no canal. Todo mundo sabe que o Brasil é um país gigante com dimensões incríveis. É um dos maiores países do mundo e com tudo isso acaba acumulando várias riquezas e várias diversidades. Hoje vamos estar a reagir a 30 curiosidades sobre Rio Grande do Norte. Tem vários estados, no total no Brasil tem 26 ou 27 estados de Santonheiro. Então, para a gente estar a reagir a todas as curiosidades do Brasil, de todos os 26, 27 estados, será meio difícil. Então, hoje vamos estar a reagir a 30 curiosidades sobre Rio Grande do Norte. Praticamente, eu gosto de andar do Norte porque tem lá a cidade de Natal, que é uma cidade que eu sou literalmente muito apaixonado e gostaria de conhecer um dia. Se for para morar no Brasil, está aí um destino final que eu gostaria de ir para a cidade de Natal que está no Rio Grande do Norte. Se você estiver a gostar desse vídeo aqui, deixa o like e subscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ na área. Me siga no Instagram e lembrando para vocês, tem um canal do meu amigo Ailton CPS. Mano, você que é como eu, fã de culturas, mundo afora, fã de coisas de mundo afora, gostar de conhecer lugares incríveis, mas eu te aconselho você a conhecer o canal dele, que é esse daqui, mano, vai lá acompanhar ele. Eu particularmente já acompanhei todos os vídeos que ele já postou, já assisti todos os vídeos, então eu aconselho você a dar aquela inscrição, dar aquela moral para o cara lá. Se quiser também me fortalecer, já comenta aí que veio pelo TJ aqui em qualquer vídeo que você vai estar a ajudar demais. Então, vamos estar a reagir aqui. 30 curiosidades sobre Rio Grande do Norte. Vamos lá ver aqui. Se você for do Rio Grande do Norte, já comenta aqui uma curiosidade que você acha que é verídica e que aí aqui no vídeo não tem, ok? Então, bora lá para aquele videone em 3, 2, 1. 30 curiosidades sobre Rio Grande do Norte. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já deixa o like aí para dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E hoje é dia de voltarmos para um estado. Vamos para o Rio Grande do Norte, lá no Nordeste. Esses aí já foram os estados que nós vimos até o momento. Não se preocupe que um dia o seu vai sair, beleza? Com mais de 52 mil quilômetros quadrados, o estado do Rio Grande do Norte é o quinto menor estado brasileiro e o décimo sexto mais populoso, com 3,5... Uma curiosidade que eu sei sobre o Rio Grande do Norte é que existe carnaval fora do tempo, se não estou em... A minha amiga Elaine, que mora no Rio Grande do Norte, me disse e tal. É uma curiosidade que eu sei aí. ...100 milhões de habitantes. Sua capital é Natal, que com 890 mil pessoas... Natal é muito gira, mano. ...e a vigésima maior do país. Possui ao todo 167 municípios. Caraca, não é pior que nem muito. Esses nomes, tipo Rio Potendi, acho que vem do Tupi-Guarani. Esses nomes, assim, que fazem menção. Tipo Rio, Mossoró, que é... Acho que esses nomes vêm do Tupi. Por isso que tem um nome meio peculiar, diferente do português em si, tá vendo, né? Adorei, adorei. É uma curiosidade que o Brasil tem, né? ...grande e acabou sendo chamado de do Norte, quando o Rio Grande de São Pedro tornou-se o do Sul. De acordo com o IBGE, sua economia é a vigésima segunda maior do país, com um PIB de 66 bilhões de reais. Caraca! ...o maior produtor de sal marinho do país, sendo responsável por mais de 95% da produção nacional, além disso, também é o maior produtor de camarão e de melão. É no estado onde está o único atol de todo o Atlântico Sul, localizado a 266 quilômetros de sua costa. O atol das rocas é um paraíso biológico que você nunca irá visitar, pois só alguns pesquisadores podem ir no local. É a primeira reserva marinha brasileira, e é considerado sítio do patrimônio mundial da ONU. Além disso, é considerada a maior colônia de aves marinhas do país, com mais de 150 mil aves de cinco espécies diferentes. O estado detém a quarta maior reserva de petróleo do país, mas corresponde somente a 1% das reservas nacionais. Todos os postos de exploração ficam no norte do estado. O cartão postal de sua capital é um morro... É um estado rico, né? ...analizado na Praia de Ponta Negra. Esse morro é, sem dúvida, uma das dunas mais famosas... É um estado que pode ser pequeno, mas é tipo... É rico em várias vertentes, tanto como recursos. O estado também em si é muito bonito também. Gostei. ...o país atualmente é proibido subir no mesmo, visando proteger a mata e impedir que mais areia desça. E quando você for lá, não deixe de provar a famosa ginga com tapioca, que é patrimônio imaterial do estado. Você já deve ter se perguntado o porquê de sua capital o teu nome natal. Eu também já me perguntei por isso. Eu me perguntei por isso. Eu até já fiz umas piadas. Tipo, vou passar o Natal em Natal, tá aí, Verne? Vou passar o Natal em Natal. Acho que todo mundo já fez essa piada aí. ...fundado exatamente no dia do Natal, em 25 dezembro de 1599. A princípio, a cidade chamava-se Cidade dos Reis, mas logo depois passou a se chamar Natal. Porém, o seu nome mudou durante a invasão holandesa, passando a ser chamada de Nova Amsterdã. Até 2018, era o maior produtor de energia eólica do país. Hoje é o segundo, pois foi ultrapassado pela Bahia. Possui, até o momento, cerca de 160 usinas instaladas. E o próximo passo é a instalação de usinas no meio do mar. Pode não parecer, mas existem alguns castelos espalhados pelo estado. Os mais famosos são... Caraca! ... o castelo do Zé dos Montes, que foi construído no meio das pedras, o castelo medieval Engadi, que está abandonado, e o castelo de Vivar, bem no meio do sertão do estado. Foi nesse, em que o filme O Homem que Desafiou o Diabo foi filmado. Possui 410 quilômetros de canal e é o estado brasileiro com a maior projeção para o Atlântico, visto que ele está bem na esquina do continente. É bastante famoso por suas praias exuberantes. A mais famosa é a Praia de Pipa. A origem do nome desse balneário deve-se ao fato de que os portugueses, ao passarem próximo, avistaram uma pedra que lembrava o formato de uma pipa, que em Portugal era o nome dado a um barril de vinho ou de azeite. Na cidade de Curras Novas, no interior do estado, é onde está a maior mina do minério xelita de toda a América do Sul. A mina foi descoberta durante a Segunda Guerra Mundial, com o esforço dos americanos para encontrar mais minérios, visto que a máquina de guerra do país estava fazendo suas reservas diminuírem. Além da xelita, muito tungstênio foi extraído de lá. Hoje, a mina Brejuí, que ainda está em operação, é um dos pontos turísticos mais famosos do interior do estado, visto que seu sistema de túneis e galerias é gigantesco. É lá onde está o único vulcão brasileiro que ainda mantém o seu formato original. Localizado na cidade de Anjicos, o Pico do Cabo Gi, possui quase 600 metros de altura. Cara, eu já perguntei, tipo, o que fazer em Rio Grande do Norte? Estou descobrindo esse vídeo aqui que tem muita coisa para conhecer, pô. É um estado realmente recheado de muita coisa, pontos legais para conhecer, para turistar em si, né? Para você que é novo e tudo mais, ir para Rio Grande do Norte, tem muitos lugares para conhecer. Conhecer esse vulcão, que é o único que ainda mantém o formato, pô. Conhecer aquela mina que na Segunda Guerra Mundial ainda foi usada, que até hoje ainda está aí. E, pô, tem muita coisa legal. E comer aquele peixe empanado com tapioca ali, está doido. Cultura, por isso que é cultura. Cabo Gi significa peito de moça. Entretanto, esse vulcão, mesmo tendo seu formato característico, nunca teve forças suficientes para entrar em uma erupção violenta. E ainda continuando falando sobre esse vulcão, alguns historiadores afirmam que esse pico, na verdade, foi o Monte Pascual visto pelos portugueses durante o descobrimento do Brasil. Já aqui, eles defendem que os portugueses chegaram primeiro ao Rio Grande do Norte. E só para reforçar isso, o primeiro marco português no Brasil, atestando que essas terras pertenciam à coroa portuguesa, foi cravada no norte do estado. Hoje, o monumento original está na Fortaleza dos Reis Magos, em Natal. Possui somente uma cachoeira perene, ou seja, que tem água durante todo o ano. Ela localiza-se na cidade serrana de Porto Alegre. Paraíso, Serato. Existem outras diversas cachoeiras pelo estado, porém, essas são temporárias, com água somente nas estações das chuvas. E você deve ter notado a semelhança do nome dessa cidade com o de uma capital lá do sul. Bom, além de Porto Alegre, existem outras cidades com nomes conhecidos, como as cidades de Barcelona, Equador... Alguns dos pontos do estado que você deve conhecer são Maracajáú, que localiza-se a 8 km da costa, e também as Dunas do Rosado, que parecem mais com o imenso deserto. É lá onde está a maior estátua católica do planeta e a segunda maior do Brasil. Caraca! A cidade de Santa Rita de Cássia, localizada na cidade de Santa Cruz. Maior estátua do planeta e a segunda maior do Brasil. Só perdo para Cristo Redentor. Você tá louco! E possui 56 metros de altura. Foi em sua capital onde a maior base americana fora dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra foi instalada. Por estar na esquina do continente, a cidade estava em um local estratégico, e além disso, os aviões da época não possuíam autonomia para cruzar o Atlântico Norte. Sendo assim, eles vinham até Natal e usavam a cidade como um trampolim para os americanos chegarem até a África e em seguida a Europa. E foi lá onde o presidente americano Roosevelt encontrou o presidente brasileiro Getúlio Vargas. E uma herança que os portugueses deixaram na cidade foi a palavra boy, que até hoje é amplamente utilizada. E também há quem defenda que a palavra forró vem das festas foral realizadas por eles. E além disso, foi graças à presença dos americanos que Natal foi a primeira cidade brasileira a conhecer o chiclete. O primeiro centro de lançamento... Ah, Cassavinha, não! Você tá doido! Pô, tô acertando com você com a cabeça inflamada e tanto conhecimento sobre Natal aqui nesse vídeo. ...foguetes da América do Sul foi instalado na cidade de Parnamirim na década de 60. Já foram feitos mais de 400 lançamentos no local. Os mais famosos foram do projeto OZONIO, em parceria com a NASA. Com foguetes médios de até 4 estágios. As festas mais tradicionais do estado são... O Carnatal, que é o carnaval fora de época de Natal. Ah, é isso que eu falei, carnaval fora de época. É uma coisa que eu sabia sobre Natal, é uma curiosidade que eu sei. Que a minha amiga Eliane me disse que no Natal existe um carnaval fora de época, mano. Como assim? Eu tenho que ficar tipo Wotafike. Além de curtir o carnaval, que é tipo bem longo, ainda curtir o carnaval fora de época. O povo lá é muito festeiro, hein? O que acontece em dezembro, os festivais de inverno que ocorrem nas cidades serranas e o Mossoró Cidade Junina. Essa que é considerada a terceira maior festa junina do país. Uma região do interior do estado que merece uma visita é a área do Geoparque Seridó. Uma região riquíssima na geologia, com belas paisagens e repleta de resquícios da pré-história. As cidades da região apresentam inúmeros sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Como os das cidades de Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Serro Corá. Que inclusive foi lá onde eu nasci. Em sua bandeira, o verde simboliza a esperança, o branco a paz e o amarelo os minerais. Já o coqueiro, a carnaúba, a cana de açúcar e o algodão simbolizam alguns ciclos econômicos de sua história. A jangada representa a pesca. E a estrela é a estrela que representa o estado na bandeira do Brasil. Caraca! Um garoto ou uma garota pode ser boy, boyzinho ou boyzinha. Fofoca, novidade ou qualquer coisa pode ser resenha. Caraca! Uma pessoa x9 é cabueta. Macumba é catimbó. Coisa legal é massa. Ir embora é pegar o beco. Vixe! Pode significar espanto, decepção ou euforia. Ir embora é pegar o beco. Caraca! Vai depender da entonação. E muitas outras. Alguns famosos do estado são Titina Medeiros, Marina Elali, Oscar Itadeus Schmidt, Chão de Avião, André Gonçalves. E além disso, já teve um presidente da república, Café Filho. Foi lá onde ocorreu... Aham, eu conheço o Café Filho aí. Ele ainda falou sobre ele. Caraca! Bravo! É um estado recheado, né? De João Câmara, em 1986. Quando a cidade foi sacudida por uma série de terremotos, Danificando e destruindo cerca de 5 mil casas. Esse foi o evento sísmico mais estudado e documentado do país. O primeiro voto feminino brasileiro ocorreu em Mossoró, em 1928. E no mesmo ano, a primeira prefeita do país também foi eleita por lá, Na cidade de Lages. E por último, foi lá onde ocorreu o incrível processo de alfabetização. Um grupo de professores liderados por Paulo Freire fizeram uma experiência onde conseguiram alfabetizar cerca de 300 pessoas de uma pequena cidade em somente 40 horas. Nessa que ficou conhecida como a experiência de Angicos. E bom, pessoal, isso foi o que eu consegui pegar do estado pra vocês, beleza? Então, se você gostou do... Cara, realmente é um estado, tipo... É um estado rico, tem uma história incrível. Uma coisa que eu já sabia é sobre o presidente que tem o sobrenome de café e tudo mais. Inclusive, tem um museu, se não tomeiro, que é uma parada de café aí, que a Elane me disse que tá lá. Achei incrível. É um estado rico, né? Um estado interessante. É pequeno, mas com uma cultura bem gigante, com uma história bem gigante mesmo. Eu sou pequeno de tamanho, mas a história em si, a cultura em si, o povo em si é bem grande. Então, é bem interessante conhecer. Eu, particularmente, gosto de Natal. É a única cidade do Rio Grande do Norte que, tipo, tem uma afinidade, assim, que eu gostaria de conhecer realmente em si. Mas o estado em si, todo em si tem uma história incrível. Acaba criando uma curiosidade dentro das pessoas de querer conhecer, então... Muito top, muito top. Adorei, adorei. Deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona aquele sininho da notificação para não perder vídeo aqui no canal. Se você gostou do vídeo, já compartilha com seus amigos. Se for do Rio Grande do Norte, já comenta aí. Comenta mais curiosidades interessantes que eu vou dar, dar coraçãozinho, vou estar aí, pá, se calhar, tem a pra fazer parte de hoje aí. Se você for de um outro estado que a gente possa reagir a uma curiosidade do seu estado, comentar por cima, deixa aqui nos comentários também, que seria interessante, ok? Tamo junto é nós. Tenham um bom final de semana. Tamo junto. Até a próxima. Acompanhe o canal do meu amigo Ailton CPS, link na descrição do vídeo.